Nós tínhamos, na verdade, antes de sair do Brasil, nós tínhamos havido notícia de que tinha uma missionária brasileira lá. Então, tentamos contato com ela, soubemos que era da missão Antioquia e era a missionária Najwa Diba. Ela, eu sempre me emociono ao falar dela, porque ela realmente foi um instrumento de Deus na nossa vida. Ela recebeu a carta, não conseguimos receber a resposta dela, mas ela estava lá no porto, aguardando a gente. E ela veio correndo, nos abraçou e disse, não se preocupem, já tenho um apartamento para vocês, já reservei o aluguel para vocês. E foi ela que cuidou da gente, nesses primeiros momentos de Albânia, onde encontrar alimento, porque não tinha, estava tudo destruído, estava tudo, não tinha, não tinha uma padaria, não tinha, comprar açúcar, arroz ou qualquer coisa, qualquer alimento deles, que não fosse o nosso. Óbvio que a gente saiu do Brasil, a gente não vai encontrar arroz e feijão, mas a gente vai encontrar algo para comer. Não tinha, não tinha, simplesmente não tinha. E ela sabia onde conseguir, ela já sabia falar o albanês, porque ela tinha morado em Kosovo, esperando a abertura da Albânia para que ela entrasse. Ela foi realmente a pioneira, a primeira missionária que entrou ali na Albânia. E foi ela que cuidava da gente, corri ela em casa, Ruth, como é que está aí, como é que estão as crianças? Eu tenho três filhos, na época, todos pequenininhos, a caçulinha com três anos, o outro de cinco e o outro de seis para sete anos. As crianças estão bem, olha, eu trouxe mais, eu consegui mais uns grãozinhos aqui. Era uma mistura de grãos que às vezes ela conseguia, tinha ervilha, tinha lentilha, parecia canjiquinha, sei lá o que que tinha naquele pacote, tudo misturado. Olha, eu consegui isso daqui e era aquilo que eu conseguia preparar para eles. Ruth, hoje eu consegui um chá da montanha, ele é adocicadinho, então não precisava de açúcar. Consegui chá da montanha para você fazer para as crianças. Então, assim, ela teve um cuidado tremendo, assim, na nossa vida. Foi muito marcante, realmente. Ela foi um instrumento de Deus e sei que ela foi na vida de muitos missionários lá. Exatamente, né? A gente já entrevistou algumas outras missionárias e, eventualmente, o nome dela é citado. E isso é muito bonito, né? De ver o quanto a cooperação no reino de Deus é importante. O quanto é importante a gente acolher os missionários, acolher os servos de Deus. Esse instrumento, ele é poderoso. Já era poderoso no tempo da Bíblia, né? Hoje continua sendo poderoso. Então, não vamos esquecer de exercer o ministério ou o dom da hospitalidade, né? Porque, sem o saber, muitos de nós recebemos anjos, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos fazer isso. Obrigado.